Quarto episódio de Dandadam, conclusão de arco, o fim da Vovó Turbo. E cara, que episódio sensacional. Eu nem sou do tipo que fica muito preocupado com animação, até porque o meu foco aqui é a história. Mas, cara, meu Deus, que coisa linda! Eu voltei o episódio várias vezes pra ver uma cena de novo. Aquela cena da música, com a perseguição, eu acho que eu vi umas três vezes. A animação, as cores, a escolha da música, tudo naquela cena foi impecável. Tudo nesse episódio, na verdade. Mas nem é por isso que ele é tão bom. E pra explicar, vamos voltar pro começo. Como sempre, a primeira cena já é definitiva. Tem um rápido, um rapidíssimo momento de hesitação antes da entrada na caverna escura. No caso, o túnel escuro. Demora exatamente um minuto e quinze segundos pra ameaça aparecer. Um titã do Attack on Titan, entalado ali dentro, do nada. A partir desse momento, o episódio não para de surpreender. E por isso que ele é tão bom. Porque você acha que sabe o que vai acontecer e, de repente, você já não sabe mais nada. O plano parecia bem simples até. Eles só precisavam atrair o espírito dela pra fora da área de atuação daquele outro espírito com quem ela se fundiu. Isso foi estabelecido e verbalmente passado para o espectador. Então a gente tinha uma ideia do que iria acontecer. Mas aí a vovó Turbo aparece antes da hora. E numa tacada só, ela tira a maldição do Karun. Que com certeza seria importante pro plano original deles. Porque quando tá possuído, ele é muito rápido. Nesse momento, você já não sabe como eles vão se safar. Mas fica pior ainda quando a menina, a Momo, fica presa dentro de um casulo. Sei lá o que era aquilo. Então você já não tem os poderes do Karun, que tá basicamente indefeso. E não tem também a Momo. E aí? O que é que vai acontecer? E é por isso que esse episódio é tão bom. Por causa da imprevisibilidade. Esse ano, eu fiz a review de praticamente todos os animes estreantes em todas as temporadas aqui no Shorts. E um comentário que aparece sempre nos vídeos, é como esses novos animes. Principalmente os Isekais e também os animes de fantasia. Estão se tornando o mesmo anime. Quem acompanha as temporadas de anime religiosamente, já viu algumas histórias e alguns tropos tantas vezes. Que quando começa a assistir um novo anime parecido, meio que já sabe o que vai acontecer. Porque já está familiarizado com aquelas situações. E simplesmente consegue adivinhar tudo o que acontece em seguida. E é nesse ponto que Dan Dadan brilha. Todo o plano que a gente tinha pensado que aconteceria, foi por água abaixo nos primeiros minutos do episódio. O Karun perdeu seus poderes. A Momo tá presa e não consegue fazer nada. A vovó Turbo é uma ameaça inquestionável. E aí? O que vai acontecer? Um anime mais previsível poderia forçar a chegada de outro personagem pra salvar o dia. Mas nesse aqui, não tinha ninguém. Não faria sentido a Seiko aparecer, depois de ter deixado claro que não poderia interferir nesse caso. Essa sensação de beco sem saída é o método narrativo mais efetivo para conduzir uma história. Porque além de mexer com a progressão, com o que está acontecendo e o que vai acontecer. Também mexe com a curiosidade e a preocupação de quem está assistindo. Nessa altura do campeonato, você já tá tão envolvido com a história e com esses dois personagens que fica genuinamente preocupado. Ao mesmo tempo que não consegue ver uma saída. Daí a curiosidade. Mas a saída existe. Imagina que o autor sempre pode seguir dois caminhos. O A e o B. O A é o caminho positivo e o B é o negativo. Dan Dadan não segue nenhum nem outro. Ele vai pelo caminho C. Vai pelo caos. Simplesmente o Ocarum morde os peitos da véia e é uma atitude tão inesperada, tão desesperada, tão inacreditável. Que até a véia perde totalmente a compostura e sem escolha volta a tomar posse do corpo do Ocarum. E com isso a Momo, ainda presa dentro daquele casulo, consegue contê-la. Do jeito que ela aprendeu a fazer no episódio anterior. Então viu como essa saída, o caminho C, ele já existia? O anime já tinha estabelecido o negócio das tetas da velha, mesmo que como uma piada. E ele já tinha estabelecido também que a Momo podia conter o espírito da velha, mesmo sem estar olhando. Então já era uma rota possível. Mas a cena é escrita de uma forma que você simplesmente não consegue ver essa rota. Parece mesmo um beco sem saída. Até que de repente, não é mais. Os personagens conseguem se safar e a progressão continua. E esse é só o primeiro beco sem saída de um episódio cheio de becos sem saídas. Toda hora parece que os personagens estão encurralados, numa correria e num desespero insano. Mas a solução sempre aparece e sem nunca parecer forçado. No episódio 2, aquele alien, o monstro de Flatwoods, foi criativamente estabelecido como um lutador de sumô. E como um lutador de sumô, ele não podia encostar a mão no chão. Nesse caso, o anime estabeleceu uma regra que, presumivelmente, vai servir para todas as outras assombrações que ainda vão aparecer. Eles respeitam alguma lógica. Então, quando aquele espírito lá do túnel se revelou um caranguejo gigante, já dava para ter uma ideia de que ele teria as fraquezas de um caranguejo comum. Daí, o negócio da água quente. De novo, parecia ser um beco sem saída, mas que foi resolvido com algum detalhe que já tinha sido estabelecido antes, mesmo que bem sutilmente. Dandadam é um anime cheio de situações absurdas, que poderiam facilmente ser forçadas, mas não são. Nada parece uma trapaça, porque já foi estabelecido antes. E as coisas vão escalando, e escalando, e escalando cada vez mais. Chegam aqueles espíritos correndo, a vovó turbo e o espírito do caranguejo se fundem, conseguem alcançá-los, mesmo quando eles ganharam uma puta de uma vantagem. O Ocarum perde a consciência e a Momo, sozinha, consegue resolver a situação. E até nessa hora, na hora da resolução, na hora do clímax, o anime brinca com a gente. Quando a Momo fala que a vovó turbo não pode alcançá-la no trem, por conta da velocidade, que tem um limite, parece que ela vai conseguir escapar e que tudo vai ficar bem. Mas então a velha consegue alcançá-la, porque os trens não andam na velocidade máxima o tempo todo. Quer dizer, formou-se aí mais um beco sem saída, porque agora parece que ferrou. Mas, no fim das contas, era tudo uma isca. A Seiko já tinha dito que o espírito da velha não consegue recusar um desafio, e ela realmente não recusou. Como foi dito, ela pulou no trem e caiu direto na armadilha, porque lá na frente, a própria Seiko, já na área de atuação dela, tinha tudo preparado para acabar com a velha, de uma vez por todas, com uma cena absurda de foda, cheia de emoção, recompensa e alívio. E é legal como esse alívio vem também visualmente, quando esse filtro vermelho desaparece e automaticamente você entende que agora está tudo bem. Toda a conclusão do caso, a questão dos corpos das meninas, a reflexão que é feita naquela cena, quando eles estão ali na frente do túnel, ainda consegue adicionar mais camadas em toda essa história da velha Turbo, que aparentemente foi destruída. E isso, por si só, é mais uma quebra de expectativa, porque eu pensei que essa dinâmica do Ocarum, com o espírito dela, duraria mais alguns episódios. E agora eu simplesmente não faço a menor ideia do que está por vir. Se bem que provavelmente tem alguma coisa a ver com as bolas dele, né? A Seiko estava muito afim de ver ali a pingola dele. E se tem uma coisa que eu aprendi com o Dandadam, é que nada é por um acaso. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e aproveita e dá um hype aí embaixo, se essa opção aparecer para você, que assim eu consigo divulgar essas reviews para mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.